Desta-feira e hoje é o segundo dia dessa manifestação que está acontecendo aqui no município de Lima Campos por melhoria no atendimento da agência bancária do Banco do Brasil aqui no município. Ontem, durante a manifestação, teve a presença de diversas autoridades políticos, inclusive o deputado estadual Vinícius Louro, esteve aqui conversando com os manifestantes e ao sair daqui, os manifestantes interditaram por um bom tempo a MA que liga Pedreiras a Lima Campos e hoje a manifestação continua. Como você pode observar, pedi aqui para o Arimaté me acompanhar e a ordem dos manifestantes hoje era não deixar nenhum funcionário do banco adentrar na agência, inclusive aposentados, pessoas que trabalham aqui no município de Lima Campos colocaram esta corda para impedir a entrada dos funcionários aqui na agência. Pessoas aposentadas também aqui presentes, pessoas que necessitam dessa agência para tirar os seus aposentos. Qual o seu nome? Antônio Modesto do Nascimento. Seu Antônio Modesto do Nascimento. O senhor também precisa dessa agência bancária? Isso, senhor. Nós precisamos, a população precisa desse banco funcionar. O senhor é aposentado? Sou, sim, senhor. Como é que o senhor está fazendo para se virar, homem? Para tirar o dinheiro? O senhor, a gente está tirando em Pedreira, com a maior dificuldade, mas é o jeito, né? Não deu certo a gente, o banco funcionar aqui, mas estamos com fé que vai funcionar de novo. Chegando lá em Pedreira, você também encontra a agência lotada, hein? Lá é lotada demais. O senhor Pedro Wilson é um empresário que tem uma loja de móveis e eletrodomésticos aqui na cidade de Liman Campos e também está sofrendo as consequências com as péssimas condições no atendimento da agência do Banco do Brasil. A população está indignada, principalmente a classe empresarial, por ser maltratada pela agência do Banco do Brasil local. Nós achamos uma falta de consideração para com a população, não é só com o empresário, mas de um modo geral. O senhor tem conhecimento de outros empresários aqui de Liman Campos também que sofrem com essa situação? Todos nós estamos sofrendo. Todos nós, não só eu, mas tem o seu Luiz Viana, tem o neto da Loja Zalve, tem o nosso amigo Bidu da Casa Noronha e as lojas que são filiais também, estão penalizadas, já estão falando até em fechar. Alguém do banco já sentou com vocês para ouvi-los? Nunca ninguém do banco sentou com a gente. Nós fizemos anteriormente algumas reuniões na Câmara, convidando o poder público, o legislativo, o comando da polícia, de pedreira, por motivo de segurança. Nós nunca chegamos a nenhum lugar, por isso nós tomamos essa medida. Como é que o senhor está fazendo para arcar com as suas dívidas? Ah, amigo, agora você fez uma pergunta muito difícil de responder, porque eu não estou conseguindo pagar minhas contas. Realmente, eu não estou conseguindo pagar minhas contas. Lamentávelmente, não só eu, como os outros também. A maioria das pessoas entrevistadas relatam que estão indo pagar os boletos na agência de pedreiras. E quando chega lá também já encontra uma fila enorme. É, realmente. A fila é muito grande e o grande avanço é que o dinheiro está subindo da cidade, né? É como se fosse um poço que não minasse e a água é secando. O dinheiro está indo e não está voltando e com isso nós estamos tendo dificuldade de pagar as contas. Essa é a verdade. O dinheiro vai e não volta. Então não circula no município. Como é que o município que não circula dinheiro pode ter crescimento? Não pode ter crescimento. A Marta Lima, presidente do sindicato, dos servidores públicos aqui do município de Lima Campos, é uma das idealizadoras dessa paralisação, dessa manifestação, para chamar a atenção do pessoal do Banco do Brasil. Em 15 de outubro de 2015, a agência do Banco do Brasil foi explodida. E com seis meses que a agência estava parada, quando a gente tomou o conhecimento de que tudo estava correto, de que tudo estava em pleno, de acordo com o funcionamento normal, nós fizemos um... nós viemos conversar com o gerente e pedimos que ele nos desse uma posição de reabertura. E aí ficou de conversa e a gente, o sindicato, tomou a iniciativa de convidar a população em geral para fazer uma manifestação aqui em frente ao banco, do qual realmente foi feito. E nós arrumamos uma comissão de comerciantes de Lima Campos, inclusive o seu Pedro Wilson estava presente, o seu Luiz, e nós fomos falar com o gerente e ele nos deu uma posição de 15 dias para a reabertura desse banco. E aí todo mundo vê, todo mundo está sabendo a situação que está hoje a nossa cidade. Os comércios perdendo o poder de compra, a cidade fracassando, porque quando o dinheiro deixa de correr na cidade, a gente sabe que as consequências são grandes. Eu falo não como presidente do sindicato, mas também como comerciante, que estou hoje, e aí eu vejo que a situação não pode continuar dessa forma. E o sindicato, através da iniciativa popular, que dessa vez foi o povo mesmo que quiseram vir fazer essa manifestação, o sindicato vai fazer um relatório e mandar para a superintendência do Banco do Brasil, contando de fato como está a condição do funcionamento aqui em Lima Campos. Sem contar que a agência é fechada, a gente sente grande dificuldade de resolver os pequenos serviços. E a gente está pagando, pagando umas tarifas bancárias altas sem ter o atendimento. Marta, você acredita que é um momento das autoridades unir forças em prol dessa população? Com certeza, eu acredito que agora a gente não tem que estar levantando bandeira partidária, nós temos que unir forças, unir todo mundo em um só objetivo, porque quem está perdendo é a sociedade. E nós não podemos deixar que a politicagem interfira no meio de um caso tão sério.